Ele não te merece, qual o amor de você? Lá ganha pra esse cara, pô! Bora! Tu não me enche o mesmo, eu te quero Mais, mais, mais Lá ganha pra esse cara, que ele não te satisfaz mais Eu não sei por que você fica se enganando assim Mais, mais, mais E você nasceu pra mim Eu ando dizendo por aí que você importou Uma voz riada disse que ele até te apelidou Agora me diz, é isso que você sonhou E eu aqui cheio de amor O que eu falei Sem os seus defeitos Se antes nasci Pra mim tá perfeito O que foi você? Se arriscar pra quê? Só olhar pra ele, bora, 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 bora Ele não te ama com Eu te quero mais do que Eu duvido que ele faz amor gostoso Seu tempo tá nesse Seu tempo tá nesse Seu tempo tá nesse Seu tempo você se vence Tem uma novinha atrás de mim Ei, 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 ei E aí? Volta a casa Ei, 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 ei Sou você que não quer ver Ei, 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 ei Sou o cara pra você Ei, 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 ei Melhor que eu não vai ver Toda vez te vejo, eu te quero mais, mais, mais Bota logo esse cara que ele não me satisfaz, não Eu não sei por que você fica se enganando assim Vê se escrava e repara que você nasceu pra mim Me anda dizendo por aí que você encontrou A rapaziada diz que ele até te apelidou Agora me diz se é isso que você sonhou Você tá gravando como guarda E eu aqui cheio de amor Sem seus defeitos Pra mim tá perfeito O que foi fazer? Se arriscar pra quê? Só olhar pra ele e bora, 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 bora Ele não te ama não Ei, 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 ei Duvido o que ele faz, tô extensivo Seu tempo tá no fim É melhor que você se ver, eu senti Tem uma novinha atrás de mim Ei, 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 ei Coelho, né? Não tá na frente Ei, 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 ei Sou você que não quer ver Ei, 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 ei Eu sou o cara pra você Ei, 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 ei Melhor que eu não vai ver É, eu Melhor que eu não vai ver E, 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 um O que mais te...